Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo e pessoal, eu vou ser sincero com vocês, esse aqui não é o vídeo que eu ia colocar hoje o vídeo de hoje na verdade ele ficou muito enorme, deu uma trabalheira pra editar não ficou pronto a tempo, eu não vou dizer qual é que é eu só vou dar uma dica pra vocês dizer que aquela caixa ali em cima tá vazia mas infelizmente não foi possível colocar hoje, então eu inverti esse vídeo aqui que eu ia colocar no final de semana que vem eu vou colocar hoje e o vídeo de hoje, então eu vou colocar no final de semana que vem qual é que é o tema do vídeo de hoje? muita gente tá comentando aí a respeito de uma questão né, meio delicada que é o preço que provavelmente vai ser vendido o novo Mavic 3 que vai ser lançado agora muito em breve qual é que é esse preço? bom, provavelmente vocês já sabem né, porque eu coloquei o preço no título 4.500 dólares aproximadamente na versão mais completa e aí a grande questão é faz sentido cobrar tão caro por um drone de consumo ou até melhor, será que ele é realmente um drone de consumo? é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de uma forminha bem leve tá, então como hoje é sábado, então aproveita pega aí um petisco, uma cervejinha, um refrigerante joga no sofá que tá começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo e pessoal, como a gente sabe, drone tá longe de ser uma coisa barata na verdade qualquer coisa hoje em dia relacionada a audiovisual é caro ah Rafael, mas nem todo drone é caro pior que tu tem razão toda vez que a gente pensa em comprar um drone a gente começa pensando né o que eu vou fazer com esse drone, quer dizer, pelo menos eu deveria fazer essa pergunta porque tem drone de tudo que é tipo, tudo que é preço e não é difícil tu errar o drone por exemplo, se tu quiser um drone que ele só voe drones não são uma coisa cara porque tu pode comprar esse Ashinia 008 que custa só 120 reais lá na Banggood vou deixar o linkzinho aqui na descrição mas se teu objetivo for fazer belas imagens aéreas daí a gente já começa a descambar de novo pro lado do audiovisual né que eu falei, não é barato e um exemplo disso que eu tô falando são esses dois drones aqui a gente tem o Mavic Mini e aqui a gente tem o Air 2S que são dois excelentes drones que fazem imagens muito boas inclusive eles foram enviados pela FlyPro quem acompanha aqui o canal provavelmente já sabe disso a FlyPro é uma das maiores revendas DJI aqui do Brasil e permite que vocês comprem drones da marca com toda a segurança tendo a garantia Brasil, assistência técnica e de lambuja uma forcinha aí nessa história de registro que nem todo mundo manja muito bem mas voltando pro nosso assunto né como eu tava falando pra vocês drone não necessariamente é uma coisa cara um drone é uma aeronave remotamente pilotada e não tripulada então um drone não precisa ser caro mas um drone que faz belas imagens sim, isso aí costuma ser bem caro só pra gente ter uma ideia já que a gente tá falando da linha Mavic eu fiz um pequeno apanhado aqui de informações pra passar pra vocês pra gente entender a questão histórica dos preços dessa linha de drones começando pelo Mavic Pro que foi o primeiro drone portátil que chegou no mercado ele foi lançado em setembro de 2016 ao preço inicial de 749 dólares pessoal, 2016, 749 dólares e era na versão sem rádio pessoal, não sei se vocês sabem mas o Mavic Pro ele era vendido também numa versão sem rádio que controlava pelo celular era uma coisa ali que até fazia sentido naquela época já que não existia toda essa busca por alcance e tudo mais hoje a gente sabe que não é uma ideia muito boa né muito melhor ter um rádio mas o Mavic Pro ele tinha essa versão já a versão que vinha o drone e o rádio daí uma bateria também né era vendida por 999 dólares e a versão Fly More Combo pessoal, pasme 1299 dólares em 2016 pois bem pessoal e passaram-se dois anos e assim, eu não vou entrar nessa onda aí do Mavic Air isso é uma coisa que eu sempre falei que a DJI nunca devia ter chamado tudo de Mavic porque agora eles estão com um problema que eles mesmos estão tendo que resolver porque eles estão tirando o Mavic de tudo que é drone deixando só na linha Mavic 3 mas passados dois anos então em agosto de 2018 a DJI lançou o Mavic 2 que daí, ao contrário do Mavic Pro ele foi desmembrado em duas versões e quando eu falo duas versões são duas versões com propósitos diferentes né porque o Mavic Pro ele também tinha um Alpine tinha um Platino que era só aquela confusão que a DJI gostava de fazer porque daí depois se tu quebrasse um bracinho que tinha que achar pra vender um bracinho branco pra botar no teu Mavic Alpine isso não se encontra cara, é mosca branca como o próprio nome diz mas no caso do Mavic 2 não foi lançado o Mavic 2 1 e o Mavic 2 Pro o Mavic 2 1 foi lançado por 1.249 dólares enquanto que o Mavic 2 Pro foi lançado por 1.449 dólares claro que esse aí não é mais o preço praticado atualmente hoje o Mavic 2 1 ele é vendido por 1.349 dólares e o Mavic 2 Pro por 1.599 dólares então a gente pode ver que houve um salto de preços né do Fly More Combo do Mavic Pro que custava 1.299 a gente foi pra 1.599 no caso do Mavic 2 Pro só que assim pessoal esse salto aí ele nem de longe ele chega ao salto de dizer que um drone que custava 1.599 dólares agora vai passar a custar 4.500 dólares será que a DJ aí perdeu o juízo? pode ser que sim pode ser que não vamos lá em primeiro lugar é bom a gente sempre lembrar que esses valores aí eles são possíveis valores não existe uma confirmação é tudo baseado em boatos em coisas que vazaram que pode ter vindo de fontes confiáveis ou não e também pode ter vindo de fontes confiáveis que resolveram dar uma mentidinha então a gente não sabe que a gente está se baseando pelas informações que a gente tem quais são elas? em princípio tá acredita-se que o Mavic 3 na versão standard vai custar cerca de 1.600 dólares o que não seria nada demais já que seria praticamente o preço do Mavic 2 eu não tenho confirmação muita gente acha que eu tenho sempre informação privilegiada inclusive pela minha relação com a Fly Pro mas eu e o André a gente tem um acordo eu não peço informação privilegiada pra ele ele não pede pra passar pano na DJI a gente vive muito bem assim até hoje então eu realmente não sei se esses valores aí estão corretos mas o que se diz é isso que o Mavic 3 standard pode vir por 1.600 dólares já a versão Fly More Combo do Mavic 3 ela viria por 2.749 dólares o que seria um salto muito grande e já começaria a levantar algumas suspeitas que o Mavic 3 standard talvez não custe só 1.600 dólares mas tudo bem vamos deixar isso aí pra lá porque esses aí nem são os valores que mais nos preocupam o que preocupa mais é o valor da versão top de linha que é o Mavic 3 é Cine Premium Combo que viria aí por incríveis 4.499 dólares na cotação atual do dólar isso aí seria o que? cerca de 25 mil reais sem os impostos e cara quem é que tem 25 mil reais pra gastar num drone? e pessoal acreditem ou não sem querer a gente acabou de fazer a pergunta que mais importa nesse vídeo quem é que tem 25 mil reais pra gastar num drone? a resposta mais óbvia pra essa questão aí claro que é pessoas que tem muito dinheiro imagino por exemplo que Faustão ou Luciano Urquins poderiam quebrar um por semana que não ia fazer a mínima diferença é o preço da champanhe que eles tomam acredito eu né nunca me convidaram só que essa pergunta ela não tem uma única resposta ela tem duas respostas a segunda resposta é pessoas que precisam gastar 25 mil num drone e quem são essas pessoas? são pessoas que trabalham no segmento audiovisual ah mas o cara que trabalha no audiovisual ele não pode se virar com o Air 2S o Air 2S não é bom o suficiente pra ele às vezes não é pessoal eu vou explicar pra vocês tá? vamos lá vamos desenvolver um dos recursos mais festejados do Mavic 3 é o que? é a gravação em formato ProRes da Apple que em conjunto com a câmera de 4 terços de polegadas promete fazer imagens magníficas nunca vistas em um drone tão barato poxa Rafael barato olha só o que que eu precisaria comprar hoje pra conseguir fazer uma gravação em ProRes um Spyder 2 qual é que é o valor do Spyder 2? a versão sem câmera que sim né pessoal ele também é vendido na versão sem câmera assim como o nosso querido Phantom 1 lá era vendido sem câmera e tu botava a câmera que tu quisesse no caso do Spyder 2 tu pode comprar a versão sem câmera por 3.299 dólares já a versão com uma X5S custa entre 5.299 dólares e 7.099 dólares e a versão que vem com a câmera X7 custa a partir de 7.599 dólares e vai até 9.399 dólares só que digamos assim a gente precisa de uma coisa melhor do que um Air 2S mas a gente também não precisa de uma X7 então vamos ficar com a X5S que como eu falei custa aí de 5.299 dólares a 7.099 dólares e qual é que a diferença de preço é que a versão de 7.099 dólares é a versão Advanced que já vem com licenças para tu poder gravar em Apple Pro Rez ou então em CineDNG caso eu não tenha muita grana e acabe optando pela versão standard de 5.299 dólares qual vai ser minha limitação? Ele vai gravar só em formato H.264 e H.265 até 100 megabits por segundo só que se isso ainda não me atender pessoal eu vou ter que acabar recorrendo a versão Advanced que já vem com a licença aí do Apple Pro Rez do Cinema DNG ou então eu vou ter que comprar o DJI License Key que daí vai permitir que eu grave nesses formatos e custa 1.300 dólares só a licença e você já começa a imaginar como é que um Mavic 3 vai custar 1.600 dólares se só a licença do software custa 1.300 mas tudo bem o DJI License Key custa 1.300 dólares mas vem com as licenças pro Apple Pro Rez e pro Cinema DNG só a licença do Apple Pro Rez custa 500 dólares e do Cinema DNG custa 1.000 dólares então de qualquer forma a gente só de licença aí tem 500 dólares pois bem então agora eu tenho um drone eu tenho uma câmera eu tenho uma licença que me permitem gravar nesse formato aí qual é que é o próximo problema? se a gente já ficar louco de feliz quando a gente sabe que um drone desse aqui grava 150 megabits por segundo e é uma qualidade já muito boa o que vocês me diriam se eu dissesse que pra gravar no Apple Pro Rez a gente passa a falar na casa dos gigabits por segundo hoje no Twitter por exemplo o pessoal tava comentando que 5 minutos de gravação em Pro Rez dá 28 gigabits só que a questão do espaço de armazenamento nem é a pior questão pessoal a pior questão é a velocidade de escrita por isso que o Inspire 2 na versão Advanced ele vem com um negócio chamado DJI Cine SSD o que é esse negócio aí? é um sistema proprietário da DJI que permite com que tu consiga gravar em Pro Rez e Cinema DNG numa velocidade adequada uma unidade de Cine SSD de 120 GB custa 299 dólares enquanto que uma versão de 960 GB custa 1.599 dólares e tu ainda vai precisar gastar mais 189 dólares só pra transferir os dados desse Cine SSD pro teu PC e aqui então se a gente parar um pouquinho pra pensar a gente chega aí a uma conclusão bem óbvia DJI Cine SSD de 960 GB qual é o mesmo tamanho da memória que vai vir ali no Mavic 3 Cine Premium Combo? 1 TB se o valor só disso é 1.599 dólares e a licença do Apple Pro Rez soma mais 500 dólares a gente já tem aqui então 2.099 dólares e a gente ainda nem chegou no drone ou seja as únicas duas coisas que faria uma pessoa normal querer comprar um Mavic 3 Cine Premium Combo são uma conta bancária muito grande uma verdadeira apreciação aí pelas tecnologias de ponta que não são acessíveis a todo mundo ou então o fato de trabalhar nesse segmento e aí nesse caso a pessoa ela não vai tá pagando mais caro por um drone na verdade o que a DJI fez foi passar a oferecer um drone cerca de 3.000 dólares mais barato pra aquelas pessoas que precisam gravar em Pro Rez mas não tem os 7.099 dólares pra comprar um Spy 2 com uma X5S e as licenças que também são necessárias eu não sei se vocês já tinham pensado a coisa dessa forma na verdade eu também fazia parte do grupo que achava que seria impossível a DJI cobrar 4.500 dólares por um Mavic 3 mas essa semana aí teve uma noite que eu botei a cabecinha no travesseiro comecei a fazer contas e me deparei com essa triste realidade quer dizer triste pra quem gostaria de poder continuar tendo o melhor Mavic do mercado e talvez não vá ter toda essa grana mas boa notícia pra quem trabalha no segmento precisa de Pro Rez mas não tem bala na agulha pra investir aí no Spy 2 completasso não sei se vocês concordam comigo talvez eu esteja errando aqui em alguma coisa na minha análise confio aí no tradicional engajamento de vocês pra deixar em suas opiniões aí nos comentários o ponto de vista de vocês mesmo que seja pra dizer que eu tô viajando na maionese aqui e mais uma vez dizer que eu tô passando pano pra DJI ah não tem problema né pessoal você sabe que eu amo vocês e bacana mesmo é quando vocês chegam aqui nos comentários e fazem um comentário que evidencia que vocês assistiram aqui o vídeo prestando atenção em tudo que eu falei com senso crítico feito pessoal era isso aí então se curtiu esse vídeo deixa aquele joinha compartilha não esquece de conferir se tu continua inscrito aqui no canal como eu sempre digo no YouTube ele é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês deixaram ali um tempinho de lado a gente sabe às vezes a gente enjoa um pouco mas não quer se desinscrever o YouTube não tá nem aí ele vai lá e desinscreve vocês de um jeito ou de outro e também muito bom em recomendar pra vocês vídeos de canais que vocês tropeçaram então eventualmente vocês podem ter tropeçado no drone modelismo em algum momento assistiram um vídeo dois vídeos o YouTube viu que vocês gostaram e passou a recomendar os vídeos aqui do canal pra vocês e vocês nem perceberam que nunca se inscreveram o que pra quem cria conteúdo aqui é uma lástima né a gente gosta quando o númerozinho de inscritos cresce mesmo que o YouTube diga que hoje isso aí é uma imensa bobagem pra nós tem um valor muito grande porque o que vale mesmo é a consideração da pessoa ter clicado num botãozinho pra agradecer o conteúdo que foi gerado feito pessoal é isso aí então sábado que vem então um vídeo com o review do Phantom 1 não percam um abraço Tchau 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 Tchau